Chega uma hora que o sofrimento passa Um dia a bênção chega Um dia o sol nasce e a vitória vem Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Tudo que um dia eu vivi de mal Eu já deixei pra trás Eu cansei de chorar Eu cansei de sofrer Se Deus permitiu, tudo que permitiu Foi para me fortalecer Cada lágrima perdida Cada dor em minha alma Teve um propósito final Eu não sabia que existia Dentro de mim aquela força Mas superei Sobrevivi Vencer Chegou a minha hora Vencer Chegou a minha vez Vencer Chegou a minha hora Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Tudo que um dia eu vivi de mal Eu já deixei pra trás Eu já deixei pra trás Eu cansei de chorar Eu cansei de sofrer Se Deus permitiu Se Deus permitiu O que Ele permitiu A noite inteira Mas eu sei Eu sei A alegria Virá Ao amanhecer Vencer Chegou a minha hora Vencer Vencer Chegou Chegou a minha vez Vencer Vencer Chegou a minha hora Chegou a minha hora Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Chegou a minha vez Vencer Chegou a minha hora Vencer Chegou a minha vez Vencer Chegou a minha hora Vencer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Chegou a minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Oh, yeah, yeah, yeah Minha vez 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 Amém.